No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no Bitcoin, que continua aqui nessa região de acumulação e laterização, pessoal. E quanto mais tempo a gente ficar aqui, na minha opinião, mais bullish vai ser para o preço. A gente vai dar uma olhada também aqui em alguns gráficos que mostram que esse bull market está longe de acabar. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. E antes de mais nada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar. Isso aqui é muito importante. Comente também aqui abaixo quais altcoins você quer análise do vídeo de amanhã, que vai ser uma live, pessoal. Fazer uma live às 8 horas de amanhã. Você não pode perder, tá bom? Então comente aqui abaixo quais são os altcoins que você quer análise. Eu vou olhar os comentários dos últimos dois vídeos, quais são as altcoins que são mais pedidas para já fazer um estudo aqui para apresentar para vocês de forma mais produtiva aqui no canal. Tá bom, pessoal? Essa semana promete. A gente tem aí novidades do Banco Central lá nos Estados Unidos sobre a taxa de juros. Então a gente vai acompanhar juntos aqui também, galera. Eu vou comentar para vocês mais no final do vídeo sobre isso. E só mais dois recados antes de começar aqui, galera. Quem não baixou o terminal da TANI, vai lá e baixa esse terminal aqui. Está 100% gratuito. Você pode operar em mais de 20 corretoras aqui através da API, com essas corretoras. É muito seguro, galera. Tem inclusive aplicativo para celular também. E você pode acompanhar também aqui o relatório do ano fiscal também, tá? Então quem está preocupado aí com quanto é que eu tenho que pagar de imposto, né? Você olha aqui o relatório fiscal. Então funciona aqui. Isso aqui é incrível, tá? Tem uma ferramenta dessa aqui gratuita fazendo tudo isso aqui. Então conecte com as corretoras aí e aproveite esse projeto aqui que é 100% gratuito. Eles também estão apoiando aqui o meu canal, tá, galera? E eu estou participando de um outro projeto que chama aqui Orca Sinais, tá? É um projeto muito bacana aqui, pessoal. Eu, mais alguns analistas do mercado, estamos aqui postando análise aqui diariamente de vários projetos, né? Sinais de trade. Então você não pode perder aqui. Participe do Orca Sinais, tá? Então seja uma Orca também. A nossa ideia aqui é caçar o dinheiro das baleias, galera, tá? Então participe. Já são mais 670 pessoas inscritas, né? Isso começou praticamente aí há dois dias aí o grupo de sinais. A gente já postou várias análises aí que inclusive já deram resultado, tá bom? Então participem aí para você não ficar de fora e com certeza você vai aproveitar e fazer um dinheirinho extra aí, né? Com esses sinais que a gente está postando. Tá, galera? Vamos olhar aqui então o Bitcoin que continua essa lateralização chata aqui, tá? Não tem tanta levidade para vocês, galera. Eu não estou fazendo muita coisa aqui com o Bitcoin. Praticamente fazendo nada. Eu estou só observando mesmo, tá? Porque essa aqui é uma região complicada de operar. Então por mais que a gente tenha um rompimento aqui de alguns padrões, de ter bandeira de baixo, enfim. O Bitcoin acaba sempre... A minha expectativa é ficar lateralizando aqui por um tempo aqui, tá? E quanto mais tempo ele ficar aqui dentro, na minha opinião, mais bullish vai ser para o preço. Vocês viram o que aconteceu aqui, ó. Nessa região aqui de junho, pessoal. Até mais ou menos aqui foi meados de maio, né? Até mais ou menos aqui, ó, julho, né? A gente ficou praticamente 13 meses aqui lateralizando aqui o Bitcoin. Então, na minha opinião, quanto mais tempo a gente ficar aqui agora nessa região, tá? Mais bullish vai ser para o preço. Se a gente começar aqui agora, inclusive cair com o preço aqui, pessoal. Esse aqui é um sinal bullish, na minha opinião, tá? O que eu não gostaria de ver é realmente o Bitcoin batendo essa região de 53 aqui muito rápido. Isso aqui é um sinal ruim, tá bom? Então, se o Bitcoin, na verdade, ele começar a perder força aqui, buscar regiões mais abaixo, para mim isso aqui é um sinal bullish, tá? E é uma oportunidade que a gente tem que enxergar isso aqui como uma oportunidade, na minha opinião, tá? E é o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal. O Bitcoin, estou com ordens aqui mais abaixo até a região dos 40 mil dólares tentando acumular aí, tá? Se o Bitcoin, quanto mais o Bitcoin cair, mais aqui eu vou comprar, tá bom? E estou botando stop aqui dessas ordens aqui na região abaixo dos 37, tá bom? Estou arriscando bastante aqui mesmo, ó. Então, 37 mil dólares aqui nesse último fundo aqui, pessoal, tá? Um stop bem longo mesmo, para não ter erro aqui de pegar sombra aqui embaixo, tá? Nessa região. Porque, na minha opinião, o Bitcoin ficando acima dos 40 mil dólares, a gente está ainda muito bem, tá, galera? Então, eu estou tentando acumular até a região dos 40 mil dólares, é o que eu estou fazendo aqui agora. Mas eu acho que vai ser difícil o Bitcoin passar aqui dos 42, tá? Então, vamos ver, tá? Mas, na minha opinião, aqui a gente vai estar na região dos 42, que vai ser uma excelente compra, né? O que eu estou de olho aqui agora também, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu olhar aqui. Fibonacci, né? Dessa subida toda que a gente teve aqui com o preço no semanal, ó. A gente pode ver que a gente está aqui na região ainda. O Bitcoin bateu nessa região de... Próxima região de meia, um, oito aqui agora, né? E para mim, galera, então a gente tem aqui a região dos 44 mil e trezentos aqui, esses topos e fundos aqui. A gente pode ver, ó. Tem topos e fundos aqui, ó. Importantes, ó. 44 mil e trezentos. Mostra aqui para a gente que essa aqui pode ser uma excelente região aqui, ó. Ó, assim, ó. Suporte, suporte aqui também, depois virou resistência, tá, galera? Então, essa região aqui dos 44 mil e trezentos, eu estou fazendo uma aposta aqui também nessa região, tá? Vamos ver se o Bitcoin, se ele bater aqui, eu vou estar comprando forte, né? E depois comprar mais forte na região aqui abaixo dos 42, tá? Que eu estou olhando aqui agora, tá bom? Mas aqui, pessoal, está uma região bem complicadinha onde a gente está, na minha opinião, tá? Não dá para fazer muita coisa. Eu acabei fazendo uma compra na região dos 47, porque eu tinha essa ordem lá atrás, eu tinha colocado essa ordem aqui. Acabei comprando aqui na região dos 47, né? Não foi uma compra muito ruim, né? Mas não foi a melhor compra possível, eu poderia ter comprado aqui regiões mais abaixo. Mas essa queda aqui também, galera, do jeito que foi, eu não esperava o Bitcoin pegar aqui a região dos 42, tá? Então, consegui comprar na região dos 47. E agora, vamos ver o que dá para fazer aqui, tá? Eu vou tentar distribuir aqui regiões mais acima. Eu distribuí um pouquinho aqui nessa região dos 52, tá? Mas muito pouco mesmo. Vou botar um lucrinho no bolso. E se o Bitcoin bater rapidamente nos 53, que eu vou, com certeza, fechar essas compras que eu fiz aqui nessa região. E vamos ver, se o Bitcoin romper a região dos 53, né? E pegar um suporte acima, daí sim eu vou recomprar e tentar surfar, né? Uma possível nova tendência aí de alta, tá, galera? Mas, por enquanto, aqui não tem muito o que fazer. Vou mostrar para vocês aqui agora, que eu estou de olho. Olha, a gente pode acompanhar essa linha de tendência aqui agora. Isso é mais ou menos isso aqui, galera, ó. O Bitcoin está próximo de testar essa linha aqui agora, na minha opinião, tá? A gente teve aqui praticamente um rompimento aqui, mas a gente conseguiu logo fazer um candle aqui de... Um engolfo aqui, ó, de alta logo nessa queda, tá? Então, na minha opinião, eu estou acompanhando aqui essa linha de tendência aqui agora. Isso é mais ou menos isso, ó. Então, essa região aqui diz 48 mil dólares, uma região importante a gente segurar, tá? Estou acompanhando aqui também essa região de Fibonacci. É uma região aqui, ó, se a gente puxar desse fechamento de candle até os fechamentos de candles aqui de cima, no gráfico de 4 horas, tá? Porque é o gráfico que acho que a maioria dos traders usam esse gráfico. Essa região aqui diz 48 ou 48 mil e 300 é a região de 618, tá, galera? Então, seria interessante a gente ficar aqui dentro dessa região aqui agora, né? E o preço voltando a subir, tá? Então, seria muito bom, tá? Mas, na minha opinião, até a região aqui dos 48 pode ser uma região interessante de buscar a entrada. Mas, galera, está complicado aí, tá? Se for entrar, tem que entrar com a mão pequena, não alavancar. Ou alavancar muito pouco, porque isso aqui é fase de acumulação mesmo, galera. E lateralização aqui é uma região que não é interessante ficar operando, tá? Então, eu não estou aqui muito buscando operação nesse momento. Estou observando aqui mais o gráfico, tá? O Bitcoin está numa situação bem mais complicada que o Ethereum, né? Então, o Bitcoin a gente pode acompanhar aqui, ó. Tem essa outra linha também que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, por mais que a gente rompa esse triângulo para baixo, galera, ou para cima, tá? Acredito que o Bitcoin não vai fazer muita coisa, tá bom? Então, essa é a complicação toda dessa lateralização. Então, para mim, eu vou começar a ficar atento aqui com o Bitcoin quando a gente romper essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui que é importante acompanhar quando a gente fizer um rompimento, que pode acontecer até mais abaixo aqui esse rompimento, tá? A gente pode acabar rompendo aqui mais abaixo. Então, quando mais tempo o Bitcoin ficar aqui dentro, inclusive corrigindo, tá? Maior oportunidade aqui, mais bullish a coisa fica, tá? O mercado é um pouco assim de guia, eu diria, é bastante, na verdade. Ele é contra, como se diz, é contra intuitivo, galera, tá? Então, aqui, se o preço subir muito forte, na minha opinião, isso aqui é bearish, tá? Quando o preço cair aqui, estiver caindo, a gente pode ver que o preço vai ser bullish, tá? A gente poderia começar a formar aqui, inclusive, ó. Pegando esses fundos aqui agora, isso aqui, ó, por exemplo, eu poderia começar a formar aqui um canalzinho também aqui, ó. Tá? E o preço começar a cair mais, tá? E, na minha opinião, isso aqui seria muito mais bullish do que ver um canal aqui, por exemplo, uma subida do preço forte, tá bom? Como a gente viu aqui acontecendo em maio, em maio e junho também aqui, ó. Vou dar uma olhadinha aqui nisso aqui, ó. A gente viu o preço aqui caindo, ó. A gente teve aqui uns rompimentos também, né? A gente acabou comentando uns rompimentos aqui também, mas a gente viu o preço, ele fazendo aqui uma tendenciazinha, tem de baixo, uma acumulação de baixo aqui, tá, galera? Então, pra mim, se o preço começar a fazer isso aqui, pra mim, é um sinal bullish, tá? Então, acompanha isso aqui agora, tá? Vamos torcer que isso aqui aconteça, na verdade. Então, na minha opinião, quanto mais aqui o preço começar a corrigir, mais oportunidade a gente vai ter de acumular, né, regiões menos abaixo, e mais bullish aqui fica, né, o padrão gráfico, tá bom? É o que eu tô acompanhando aqui agora, e eu aconselho vocês a fazerem o mesmo aí, né, olhar como funciona o mercado, porque o problema é todas as pessoas que perdem dinheiro no mercado, galera, é, que eu falo sempre aí nos meus vídeos, né, as pessoas compram lá no topo porque esperam que vai subir mais, né, e vendem no fundo porque esperam que vai cair mais, e os fundos, né, essas regiões que a gente tem uma correção muito grande, o Bitcoin já corrigiu aqui, ó, cerca de, vamos pegar esse topo aqui até aqui, ó, ó, daqui, galera, até aqui onde o Bitcoin foi, ele corrigiu cerca de 39%, né, até o aumento aqui, 33%, então esse não é o momento de vender, galera, esse é o momento de buscar acumulação aqui pro Bitcoin, tentar acumular Bitcoin, fazer compras aqui, tá, então, é o que eu tô tentando fazer aqui agora, tá, quem quiser, quem tá vendendo aqui nessa região, é realmente a região que não é pra vender, na minha opinião, tá, é a região de buscar acumulação, vender talvez a região de 53%, comentei pra vocês, né, essa região aqui é a região perigosa, mas se a gente romper essa, 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 essa LTB aqui, ó, rompendo essa LTB, mesmo Bitcoin chegando na região de 53%, tá, pode ser que, na minha opinião, a gente pode até não, não realizar a venda aqui, tá, pode ser que o Bitcoin também consiga romper essa região, daí eu ficaria, inclusive, aqui de olho nessa, nessa LTA aqui, ó, tem uma LTA que vem lá de trás, ó, que o Bitcoin acabou rompendo, que virou uma certa resistência, e ela pode virar uma resistência mais pra cima aqui também, tá, na região de 55 mil dólares, mais ou menos, vai depender de onde o Bitcoin romper, tá, galera, então aqui, ó, em relação ao Bitcoin, não faria muita coisa aqui nesse momento, tá, é mais observando mesmo, e acompanhar aqui se a gente vai ter realmente mais correção, tá, e na minha opinião, olhando o indicador de sentimento aqui também, a gente pode ver, ó, que o long short ratio tá subindo, tá, galera, então aqui mostra pra gente que a gente vai poder ter mais correção pro preço também, tá, então, não me admiraria se o Bitcoin acabar rompendo a região dos 48, tá bom, e pra mim, pessoal, tá dentro do, do, do esperado aí, tá, e, 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 e ia buscar regiões mais abaixo pra gente tentar acumular aí, tá bom, então, galera, só mais um recado antes de comentar aqui nos gráficos pra vocês, eu vou falar sobre o gráfico mostrando que esse bull market aqui, na minha opinião, não acabou, tá, quem tem experiência com Mercado Futuros e quer aproveitar uma promoção aqui da PrimeSBT, eles vão tá sorteando aqui duas contas por semana, vão ganhar 250 dólares em margem aqui pra operar na corretora, tá, então, se você criar uma conta na PrimeSBT usando o link aqui do meu canal, e você fizer, fizer qualquer depósito, você tá concorrendo a 250 dólares por semana, tá, isso aqui vai durar durante, pelo menos aí, mais seis semanas, tá, galera, então, crie uma conta na PrimeSBT canal aqui abaixo, deposita qualquer valor aí pra você tá participando da promoção, tá, 250 dólares, se você fizer uma operação de dez vezes aí, você tem 2.500 dólares pra operar aí, né, em Bitcoin ou altcoins também, tá, você pode operar, inclusive, aqui, algumas altcoins no, aqui, contra o Bitcoin também, tá, então, vale muito a pena aqui, você tem uma corretora que, na minha opinião, era muito boa, com taxas mais barato que a Binance, e também com cupom aqui, AFALT25, que eu vou deixar aqui abaixo também, no comentário fixado, você ganha ainda 25% de desconto em taxas que é muito mais barato aí que a Binance, tá, como se vocês aproveitarem, tá bom, galera? Então, vamos comentar aqui sobre esses gráficos que eu comentei pra vocês, por que que eu acho que o bull market aí tá, na minha opinião, ainda não acabou, galera, olha só, primeiro sinal aqui, na minha opinião, tá, a gente tem, né, amanhã, aliás, vai ter o vídeo do professor Edgar Moraes, tá, galera, de análise on-chain, provavelmente vai fazer esse postagem amanhã, vocês não podem perder esse vídeo, tá, porque esse vídeo, nessa situação que a gente tá vendo aí do mercado, tá, é, os sinais on-chain que podem mostrar pra gente um caminho interessante, tá bom? Então, o primeiro sinal aqui, galera, a gente tem que, ó, a quantidade de Bitcoins saindo da corretora tá muito grande, tá, então, a gente tem muito, tem uma oferta de Bitcoins muito baixa nas corretoras, tá, isso aqui é um sinal, é, que, na minha opinião, é muito bullish, tá, o preço caindo, e os Bitcoins saindo das corretoras, a gente tem uma, uma, uma diminuição da oferta, né, e com certeza a demanda por Bitcoins vai ser muito grande aí, tá, tem, acho que mais empresas vão querer entrar aí, com certeza, comprando Bitcoin nessas regiões, então, na minha opinião, pessoal, é acumular, tá, esse aqui é um primeiro sinal interessante, outro sinal que eu quero comentar pra vocês também aqui é puxando esse indicador, ó, aqui o indicador do Hash Ribbons, pessoal, tá, vamos puxar aqui o gráfico diário, a gente pode ver, ó, a gente vê aqui, ó, a gente tem a Hash Rate, que é esse indicador aqui, mostrando que o, a Hash Rate do Bitcoin tá subindo sem parar, tá, e o indicador é esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês, Hash Ribbons, tá, galera, então, aqui, Hash Ribbons, mostrando aqui que a gente tem, né, então, a, a taxa de, de Hash do Bitcoin, né, ou seja, quão forte a rede tá com os mineradores, tá crescendo muito, tá, então, a gente tá buscando aqui romper, aqui, inclusive, rompendo aqui, né, essa, essas máximas aqui, tá, galera, então, isso aqui é um sinal muito, muito bullish, porque a gente tem um preço caindo com a Hash Rate subindo, tá, isso aqui é uma outra divergência aí, bullish, na minha opinião, tá bom, e outros sinais importantes aqui, pessoal, só mostrar pra vocês também alguns indicadores que tem aqui no site Looking to Bitcoin, tá, esse aqui é um site que tem vários gráficos aqui pra vocês acompanharem, aconselho você dar uma olhadinha nesse site aqui também, tá, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, pra vocês não perderem aqui, dar uma cidadinha nesses gráficos todos aqui, tá, tem, inclusive, aqui os, os gráficos do Plan B também, Stock to Flow aqui, tá, galera, então, o primeiro indicador que eu tô acompanhando aqui também, que é o MVRV, que mostra aqui o, o valor, é, justo do Bitcoin, tá, mostrando que a gente nem chegou nessa região vermelha, tá, quando o Bitcoin atinge essa região de vermelha aqui, ó, essa é a região que a gente tem que buscar, é, realizar, pessoal, tá, então, essa região vermelha, e nessa região verde aqui embaixo, ó, é a região que a gente tem que buscar fazer compras pro Bitcoin, tá, então, galera, a gente tá aqui no meio do caminho, mais pra baixo tá, inclusive, tá, então, acredito que a gente tem um espaço grande pra subir ainda, buscar, e acredito que a gente vai fazer isso aqui no ano que vem, tá, o Bitcoin ter um momento de euforia, é, subindo muito forte, tá, é uma expectativa aí pro Bitcoin, é, apesar de toda essa certeza do mercado, é o que eu tô acreditando mais, olhando a história do Bitcoin e esses outros gráficos aqui também, tá, a gente também tem aqui o, ah, o Rodo Ratio aqui também, tá, que mostra aqui pra gente, né, ah, o valor realizado aqui das, dos, da, do Rodo Waves aqui também, tá, mostrando que a gente não chegou nessa região, essa região aqui vermelha, tá, então, a gente tá aqui no, mais pra cima do que pra baixo aqui, tá, pessoal, mas aqui são regiões, por exemplo, a região de compra, né, então, a gente não chegou aqui no topo ainda, tá, mostra que a gente tem um espaço aqui mais pra subir, e também temos aqui um outro indicador mostrando aqui que é o, o, o Profit and Loss aqui não realizado aqui, tá, também mostrando que a gente não chegou numa região de euforia aqui, na minha opinião, tá, então, a gente chegou perto aqui lá em meados de fevereiro e, fevereiro e, e, e abril aqui, né, pessoal, mas não chegou ainda na região de vermelho de euforia, tá, na minha opinião, quando o Bitcoin chegar, tem uma explosão forte aí, parabólica do preço, galera, tá, que isso aqui pode acontecer sim, apesar do, da capitalização tá, tá maior aí, aí, daí sim é o momento a gente buscar, é, realmente vender Bitcoin, tá, mas por enquanto aí, na minha opinião, a gente tá, além da análise técnica mostrando aqui que a gente tá, regiões que, que o Bitcoin corrigiu bastante, enfim, eu acho que, na minha opinião, a gente não chegou nesse momento de euforia do Bitcoin, tá, que ele pode chegar, na minha opinião aí, esse bull market, na minha opinião, ele vai ser mais longo aí e tem uma taxa de retorno menor que os outros bull markets, tá bom, então, ah, pra mim, a região aí, eu acredito que o Bitcoin buscar pelo menos 100 mil dólares aí, antes desse fim desse ciclo, tá, galera, isso aqui é a minha opinião e olhando também esses, esses, esses gráficos aqui que eu tô acompanhando também, tá, e galera, nesse momento a gente também tá aqui, é só mostrar pra vocês, a gente tá aqui no Fear and Greed Index, na região de 28, né, então, mostra que a gente tem, tem aqui, o mercado tá em medo e, quando o mercado tá em medo, pessoal, esse é o momento que a gente tem que buscar acumular, tá bom, então, aqui os dois indicadores mostrando pra gente isso, tá, galera, então, mostrando que a gente tá aqui numa região de medo, então, região de medo com Fibonacci, região de 50 e 68, galera, região de compra, tá, não vendo Bitcoin nessa região, porque quem não vendeu lá em cima, galera, esse não é o momento de vender, não, tá bom, e, pessoal, só pra finalizar aqui, então, o vídeo, vamos olhar aqui a SP500 e o índice do dólar, tá, começar com a SP500 que tá buscando aqui uma nova, uma nova máxima histórica aqui, ó, tá, rompemos a, deixa eu puxar aqui a SP500, tá certo? Ó, então, a gente puxando aqui o gráfico de diário aqui, inclusive, ó, galera, a gente acabou aqui rompendo aqui, ó, esses fechamentos de candles diários aqui também, ó, então, por enquanto, a gente tá aqui fazendo algo bem, bem bullish mesmo pra SP500 e a gente ficando em cima aqui a região aqui dos 4.600 aqui, 4.700 pontos aqui, galera, isso aqui vai ser muito, muito bullish mesmo, tá, na minha opinião, e só, a gente só vai perder essa região aqui se a gente, de fato, aí tiver uma notícia ruim na quarta-feira, né, mas eu acredito que isso não vai acontecer, na minha opinião aí, tá, então, pra mim, SP500 tá dando um sinal muito positivo mesmo, tá, gostaria de ver aqui as SP500 realmente rompendo essa região aqui dos 4.750 pontos, né, aqui, inclusive, eu botei um alerta aqui nessa região, né, e ficando acima aqui da região dos 4.600, 4.700, vai ser muito bom mesmo. O que tá me preocupando, a única coisa que tá me preocupando aqui é o índice do dólar que tá subindo aqui também, fazendo, inclusive, que um padrão de continuação aqui no viado de 4 horas, a gente pode ver, ó, o, essa, esse, esse triângulo aqui, tá, galera, pode acompanhar, acompanhar também aqui dessa forma, ó, a gente tem esse, esse triângulozinho formando aqui agora, então, a gente tem que, agora, aqui, realmente acompanhar isso aqui, porque eu não gostaria de ver o índice do dólar, o índice do dólar romper na região de 97, tá, galera, isso aqui, pra mim, tem uma correlação, uma correlação inversa aqui com o preço, com o preço do Bitcoin, então, pra mim, se o índice do dólar vai começar a perder aqui, inclusive, essa região aqui, essa região próxima dos 95, seria um sinal muito, muito, muito bullish mesmo, tá, então, galera, esse P500 do dólar vai ser, vão ser sinais importantes, e agora, na quarta-feira, então, pra finalizar o vídeo, a gente vai ter aqui uma informação do FED, mostrando que, falando aqui sobre a taxa de juros, tá, galera, então, a probabilidade da taxa aqui ficar nessa faixa aqui, mais ou menos de 0, até 0,25, tá, é uma, uma, é muito alto, tá, bom, então, eu acredito aí que, que, na minha opinião, não vai mudar muita coisa lá, tá, na quarta-feira, essa expectativa toda do mercado aí, tá, então, eu acredito que a taxa de juros não vai mudar muita coisa, então, se ela não mudar, pessoal, na minha opinião, o mercado vai continuar subindo aí a SP500, tá, e, e é o que eu espero, galera, pro final de ano vai ser isso, tá, é a minha expectativa aí, obviamente, pode mudar, tá, pode vir um desastre aí, então, quarta-feira, daqui, mais ou menos, ó, dois dias e sete horas, tá vendo aqui, ó, dois dias e sete horas, a gente vai ter aqui essa informação aí do, do, da, do Banco Central nos Estados Unidos informando sobre a taxa de juros, tá, bom, então, a gente vai acompanhar juntos aqui no canal, talvez, fazer até uma live aí, falando sobre isso, tá, porque vai ser um momento importantíssimo aí pro mercado em geral e também pro mercado de criptomoedas, tá, galera, então é isso, galera, no vídeo de hoje, amanhã vai ter a live aqui no canal, então, não se esqueçam aí de comentar aqui abaixo quais são os altcoins que você quer análise, tá, galera, vai ser muito importante eu olhar os comentários dos últimos dois vídeos aí pra ver quais são os altcoins mais pedidos, você pode repetir, se você pediu no último vídeo, repete esse aqui também pra eu saber, tá bom, e a gente vai dar uma olhada juntos amanhã às 8 horas da manhã, tá bom, então é isso, galera, deixa o like aí quem não deixou e a gente se vê amanhã, um abraço. E aí